O que? Minha foto. Minha foto. É vídeo. A Bettina, a Bettina ela era um ser muito desejado. E daí, quando ela chegou, aí que a gente foi saber que ela tinha síndrome de Down. A gente não sabia que ela tinha. E daí, quando ela nasceu, a gente teve que apertar o reset. A gente teve que ir atrás das informações e procurar tudo, porque a gente não sabia. Não tinha informação nenhuma sobre a síndrome de Down, além da quantidade cromossômica. Então, daí a gente foi se inteirar o que cuidados que precisavam, o que precisava ser feito. Então, daí começou um novo processo ali. A Bettina nasceu dia 2 de dezembro de 2016 e a gente foi só ter a confirmação através do exame de cariótipo dia 9 de janeiro de 2017. Eu sou a Adriana, tenho 44 anos, trabalho no Grupo Caio. Tive a Bettina com 38 anos, 37. Meu nome é Bruno, eu sou fotógrafo, tenho 43 anos por pouco tempo e a gente é pai dessa lindeza aqui. Filha, como que é seu nome? Bettina. Bettina Mer? Lote. Giralde? Sim. E quem que é Giralde, a mamãe ou o papai? Papai. Papai é Giralde? Sim. E você gosta de ir na escola? Sim. Você gosta de ficar de férias? Sim. Quer voltar para a escola? Sim. Quer? Quer. Tá com saudade? Sim. Tá? Tá. O que você costuma fazer na escola? Você gosta de fazer o que lá? Você brinca do que? De jogar bolinha. Ah, de jogar bolinha? De jogar bolinha? O que mais? De tentar eu aqui. Desenhar? Sim. Você conhece as letras? Sim. Qual letra que você mais gosta? A letra? B. B? A letra B é de quem? B. B da? Gato. B do gato? Sim. De quem que é a letra B? B da B? B e gato. Ah, que gato. B da Betina. B da Betina. Quem que é teu melhor amigo? Hã? Meu gato. Ah, o gato? O gato é seu melhor amigo? Ele está aqui. Ah, ele não está aqui? Ah, você esqueceu o gato lá em casa? Meu gato é meu papai. Ah, você deixou ele lá na casa do papai? Uma sala aqui. Uma sala? Meu gato. E você gosta mais de gato ou de cachorro? Chorro. Ah, mas eu gostei um gato. Deixa o gato saber disso. O que é isso? Eu falo que quando a Betina nasceu, eu saí da sala de parto, eu falava, alguma coisa está diferente. Eu não sei o que é, mas está diferente. E aí eu entrei no quarto, a Betina não estava lá. Falei, ixi, alguma coisa está errada. E todo mundo falava, dorme? Não, não quero dormir. Eu quero ver minha filha. Ah, mas é que ela está com um pouquinho de falta de ar, ela vai ficar no oxigênio. Tá, mas eu quero ver. E eu não conseguia andar, porque eu tive de cesariana, eu não conseguia ir até ela. E aí a hora que eu fui ver ela, tudo, eu não percebi nada. O Bruno percebeu a hora que nasceu, né, Bruno? Eu não percebi nada. E aí ela nasceu numa sexta, na sexta foi normal, no sábado normal. Quando foi no sábado, no final da tarde, a médica veio e falou que gostaria de conversar comigo, que horas que o Bruno ia voltar, que o Bruno estava, era final de ano, o Bruno estava com bastante trabalho. Eu tinha certeza que naquele dia a Bettina tinha morrido e a notícia que ela vinha me dar era essa, porque eu falei, a minha filha não está no quarto comigo. Eu não estou junto com ela. Por que ela está querendo que o Bruno venha junto? Aí eu falei, não, eu conversei com o Bruno, o Bruno falou que qualquer coisa que tivesse que falar comigo, não precisava ele estar junto. Mas a gente não tinha tido conversa nenhuma a respeito disso. A médica veio e falou, olha, e a médica veio com uma enfermeira. Eu falei, bom, se ela está vindo com uma enfermeira e a médica falando, e eu pensando, ela veio com uma enfermeira porque ela vai falar que a Bettina morreu, ela vai achar que eu vou desmaiar, então ela já veio preparada. Aí ela veio e falou, olha, eu tenho uma notícia para te dar, não sei se você percebeu alguma coisa na Bettina. Não, não percebi nada. Então a Bettina tem alguns traços que pode ser que ela tenha síndrome de Down. Ah, tá, ufa. Graças a Deus, foi a melhor notícia que eu tive na minha vida. Em nenhum momento eu questionei ou eu pensei por que que a Bettina tinha síndrome de Down. Foi um alívio tão grande. A hora que ela veio com a notícia que a minha filha estava viva e que ela só tinha síndrome de Down, que em nenhum momento eu pensei, tipo, por quê? E aí minha preocupação é o olhar dos outros em cima da Bettina, porque daí as pessoas iam, você percebe, a pessoa olha, ah, não, você olha que a pessoa está olhando com, tipo, e aí você percebe que tem um comentário, né, e aí eu falei, bom, agora eu vou ligar para o Bruno, para o Bruno vir até aqui, ele não vai aceitar, se ele não aceitar, minha prima trabalhava no hospital, ela estava junto comigo, eu falei, vamos dar uma volta no corredor, aí a gente estava indo, eu falei assim, olha, eu vou chamar o Bruno, se ele não aceitar, eu vou largar dele, por causa da Bettina, e eu não vou, não vou querer ficar com ele. Aí o Bruno chegou, estava perto da escada, ele subiu, eu falei assim, o que aconteceu? Eu falei, a Bettina tem Down, ele falou, não, isso eu já sabia, onde ela está? Eu falei, ufa, não vou precisar nem me separar, e estou feliz que a minha filha está viva. Daí começou a nova jornada, a gente foi atrás de especialista, começou a fazer todos os exames que tinham que fazer, a Bettina começou com terapia muito cedo, então, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, fisioterapia, e, eu acho que a chave para, para, toda criança, independente da condição genética, é o estímulo, então, tem que ser estimulada, tem que ser, colocada em, em situações de desafio, para poder realmente, crescer, e, e desenvolver as, as habilidades. Daí, ela faz terapia, fono, fisioterapia, o T.O., desde, dos 40 dias, assim. Daí começa a maratona, ela pode ter isso, ela pode ter aquilo, aí o primeiro ano, acho que foi bem intenso, porque daí a gente, tinha um monte de dúvidas, se tinha ou não tinha. É, porque existem problemas congênitos, da síndrome de Down, que a gente queria, é, saber se tinha ou não, se tinha ou não, se tinha ou não, então a gente fez, todos os milhares de exames, que tinha que fazer. Então, é, saber se tinha problema cardíaco, enfim, resumo, nenhum, não tem problema nenhum. Uma criança normal, com síndrome de Down, perfeitamente, cheia de saúde. A gente tinha muito medo de não ter dado toda a condição que a Bettina precisava e ela não ter desenvolvido por conta que a gente não colocou tudo aquilo que ela precisava. Então a gente, tipo, vai ter fono, faz duas, vai ter teó, faz duas, tudo a gente fazia duas, até que um dia a médica virou pra mim e falou assim, por que você está fazendo todo dia tudo isso? Eu falei, porque eu não quero que ela perca nenhum, nenhum, nada, durante o período que ela precisa. Aí ela falou, não, você está fazendo isso pra você se sentir confortável, não é porque ela precisa, você está querendo se sentir confortável e ela não precisa disso. Então calma, ela é uma criança, ela é um bebê e a gente vai fazer aquilo que ela precisa, não o que você precisa pra você ficar confortável. Aí parece que daí foi, né, aí fez os exames, daí foi vendo poderia ter isso, não tinha, poderia ter aquilo. parece que saiu um peso assim, daí a gente, é, daí é só alegria, desde então. Eu acho que assim, do período que a Betina tinha que fazer mais terapia que ia todo dia, o que mais me doía, eu falava assim, tinha dia que estava chovendo, estava frio, eu falava, nossa, enquanto todas as crianças estão dormindo, a minha filha está acordada fazendo exercício, não é um negócio confortável, a criança está com sono, quer dormir, e está lá e tira a roupa e vai e faz, mas eu falo que, graças a Deus, sempre Deus colocou pessoas muito boas na nossa vida, que todo mundo que sempre fez parte da vida da Betina foram pessoas que nos ajudaram muito, que se tornaram nossos amigos, né, né, vida. Sim, a Betina aproximou muita gente que a gente nunca imaginou que ia estar na nossa vida e hoje faz parte fundamental da nossa vida, assim, a Betina, ela é muito, ela é muito comunicativa, ela é muito fácil de se relacionar, ela gosta muito de gente, a gente sentiu muito no início da pandemia que ela tinha uma vida social muito muito grande, daí, muito ativa, e daí, do nada, parou. Para a gente ver a Betina, teve a formatura, né, do nível 5, né, agora, no final do ano, foi um momento muito legal, assim. saber que a nossa filha trilhou esse caminho todo, assim, e daí, ela está lá em cima com a molecada fazendo a apresentação, fazendo as graças dela, que ela não para quieta, vocês podem ver aí. Então, foi muito gratificante. E ela tem uma marca registrada, quer beber? Quem? Vai, Suzy. Pode fazer. Vai, Suzy. Faz B. Vai. Um, dois, I. Faz? Suzy. Ai, caramba. Do nada, ela inventou de fazer isso, e daí, a gente, no meio da formatura, ela fazia isso, se a gente enrolava e dar risada. Muito figura. Olha, com relação a preconceito, eu, até hoje, eu posso falar que eu nunca percebi nada que falasse, nossa, olha, essa daqui olhou diferente. não sei se é porque a Betina é muito expansiva que ela fala, oi, se a pessoa não olha lá, oi, oi, até a pessoa cumprimentar, e aí acaba virando, ela é muito carismática, acaba encantando a pessoa, mas, ela mexe com todo mundo. Eu não, até hoje, eu não percebi nada que falasse, olha, isso aqui, pode ter sido alguma situação de preconceito, eu nunca percebi. Eu não percebo que a Betina tem alguma coisa assim que fale, ah, isso, a fala é um pouquinho que às vezes, a gente que convive entende mais ela falando, mas, da parte de desenvolvimento, a Betina conhece todas as letras, as cores, e os números, e ela, todo dia a gente faz, conta, ô Bê, conta pra mamãe, você fez hoje uma prova? Sim. Gosta de fazer prova? Sim. Todo dia a gente faz? Faz? Faz. E as provas, o que que seria? eu falo a letra ou o número e ela escreve o que eu tô falando, mas não é um negócio que eu peço pra ela, todo dia, a hora que eu chego ela já fala, vamos fazer uma prova? Então é um negócio que ela gosta, ela é muito interessada, então é, é, acabar, acredito eu, que fluindo mais. E que nota que você tira nas provas, Bê? Nota? Dez. Dez. Eu já falei isso antes e, algumas vezes, eu vou repetir hoje aqui, que, é, quando existe preconceito, existe por falta de informação. E, informação, isso daqui que a gente tá fazendo hoje é informação. Então, a, a gente sabe que, a gente espera que, que isso seja boa notícia pra, pra muita gente, e que, e a gente tá aberto pra, quem quiser saber mais, quiser conhecer mais sobre, quiser conhecer a Betina, só falar com a gente. A enciclopédia é ela. Ela é a enciclopédia. A Adriana, ela, leu tudo, tudo, tudo que podia a respeito, é, buscou tudo, e, daí, hoje, é, algumas pessoas, muitas pessoas, que tiveram, no mesmo lugar que a gente, de ter um filho com síndrome de Down, que já tinham a informação antes do parto, ou depois apenas, acabaram procurando a gente, pra que a gente pudesse, é, servir de, de, de fonte de informação, tal, porque a gente também fez isso, a gente procurou, a ajuda, e, e, daí, foi, a gente foi direcionado, e, daí, a gente acabou tendo, aí, a, a estrutura, de informação, e cuidado com a Betina. Eu acho que, de tudo que a gente, sempre leu, e sempre, estudou a respeito, da síndrome de Down, é, tratar a Betina como se, não existisse a síndrome, então, lá em casa, a gente, não faz diferença nenhuma, mesmo na, na rua, é, às vezes, a, a nossa família, às vezes, fala, ai, mas por que, daqui eu, eu passo, e, e a gente, não, quando tá só nós, não tem, esse tipo de tratamento, tipo, vai no banheiro, pode ir, ai, nós vamos lá, limpamos ela, vai comer, ela procura fazer, ela sozinha, e ela fala muito, não, eu faço, então, trocar de roupa mesmo, tem dia, que ela troca, umas dez vezes, de roupa, adora trocar de roupa, e penteia o cabelo, e pontear, e tira, e põe rabinho, né, Bé? Você gosta? Sim. Bastante? Sim. Se ela esquece, a garrafinha d'água dela, na sala, eu falo que eu vou buscar, ela fala, não, ela tem que ir lá buscar, porque, graças a Deus, ela, ela não gosta, desse negócio de dependência, assim, então, isso pra gente, já é uma bênção, então, a nossa luta, a nossa busca mesmo, tudo que a gente faz, é pra que a Betina tenha uma independência, sossega a Rojão, pra que ela tenha uma independência, pra que ela tenha, a vida dela, a profissão dela, enfim, a inclusão é isso, então, eu acho que, ela ser vista diferente, eu acho que, é, ok, mas ser tratada diferente, por causa da síndrome, a gente não, não acha que isso é uma, uma coisa, a gente não acha que isso seja, o que a gente busca, assim, a gente quer que, é, ela tenha, é, a vida dela, é, independente, e feliz, produtiva, é isso que a gente quer, eu acho que, uma mensagem que eu recebi, quando, a Betina ainda era pequenininha, que, é, eu não lembro o nome da, do que? lembra que o doutor Zan mandou, do que, da viagem? é, tem um, um texto, muito interessante, eu não sei quem que escreveu isso, que, é, ter um filho, é, com, não, quando você está, você está grávida, você, está se preparando, como se fosse para uma viagem, então, você vai, você lê, você busca, você compra as coisas, para viver essa viagem, e, aí, você vai e compra a viagem, que seria uma viagem, como se fosse uma viagem para a Itália, você está buscando essa viagem, e você buscou tudo sobre a Itália, aí, você entra no avião, e, de repente, você escuta, bom, bem-vindo à Holanda, e, aí, você fala, não, mas eu não comprei para a Itália, para a Holanda, eu comprei para a Itália, e, se você ficar tão preocupado, que a viagem que você não foi, não foi para a Itália, que a viagem que você queria, era para a Itália, e você não foi, você não vai viver as maravilhas da Holanda, então, viva todas as maravilhas que a Holanda tem, que ela pode ser muito mais bela, do que a viagem que você viveria na Itália, e, eu acho que isso foi, o que eu precisava ouvir naquele exato momento, então, eu falei, é exatamente isso, vamos curtir, e viver a Betina, porque, ela é maravilhosa, Ô, Fonequito, ela, ela é muito carinhosa, você está dormindo, ela dorme com nós, né, e aí, ela, ela fica fazendo assim, no meu olho, é, acorda, se acorda de madrugada, ela está, mãe, amo você, mãe, então, não tem, ela é, o maior presente, que a gente poderia ter tido, em toda a vida. O futuro é hoje, o futuro é hoje, o, o esforço de hoje, é o futuro. Não, e, e o que a Betina quiser ser, a gente sempre vai estar do lado dela. Sim, e, a gente acredita muito, que, ela vai ser o que ela quiser ser, então, e a gente vai apoiar, incondicionalmente. O que que você vai ser quando crescer, Bê? Dez. Dez. Dez, tá vendo? Ela já sabe a nota, agora só precisa definir, a disciplina. E quem é bravo, a mãe ou o pai? O pai. O pai que é bravo? Sim. E a mamãe? Sim. A mamãe é o que? Feliz. Feliz? E a Betina, o que que você é? Feliz. 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 Feliz.